As polêmicas disputas no mar do sul da China dominaram os debates no encontro da Associação de Nações do Sudeste Asiático, realizada em Mianmar. Além de uma importante rota marítima, a área é cobiçada pelas reservas de petróleo e gás. Pequim avisou que está disposto a negociar para encontrar uma solução pacífica de temas polêmicos, mas advertiu. A China está pronta para continuar a exercer a moderação. No entanto, para aquelas atividades provocativas e infundadas, o lado chinês será obrigado a fazer reações claras e firmes. O secretário de Estado americano, John Kerry, adotou um tom mais diplomático no encontro. Precisamos trabalhar em conjunto para gerenciar as tensões no mar do sul da China e gerenciá-las pacificamente. Filipinas, Vietnã, Taiwan, Malásia e Brunei têm disputas territoriais marítimas com Pequim no mar do sul da China. O governo chinês reivindica quase toda a extensão desse mar. Obrigado. Obrigado.